E vamos mais um Ford à venda aqui conosco na Gustavo Brasil. Hoje eu trago para vocês uma F100 Square Body, é assim que os gringos falam, porque ela tem carroceria quadrada, né? Esse modelo de F100 nasceu lá nos Estados Unidos no início dos anos 70, se não me falem a memória, em 1971, mas só veio ser produzida no Brasil um pouco mais tarde, poucos anos depois, 72 ou 73, e permaneceu assim, desse jeitão, até 85, 86, quando ganhou quatro faróis, e foi aí até 91 na versão turbo, né? Então, um carro que manteve aí essa característica de caminhonete quadrada americana por, basicamente, 20 anos. Então, todo mundo conhece F100, F1000, F350, sempre com essa forma aí, caracterizada por esse desenho na linha de cintura em formato de seta. Esse carro tem a apresentação excelente, com as grades ainda originais em alumínio, reparem que é o alumínio original, ele não foi polido, né? Tá original. E carrega aí grande parte dos itens ainda originais de fábrica, Ford, os emblemas 81 é aqui, o retrovisor original, os frisos de carroceria, né? Que são os frisos da cabine luxo. E uma caminhonete que, pelo padrão aí, a gente percebe que não trabalhou, ó. Dá uma olhada na caçamba, que se encontra aí em excepcional estado, inclusive com as madeirinhas de época e os acabamentos da versão luxo. Esse carro tem a motorização muito interessante, pois é um V8 302 do Maverick. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo fazer com uma mão só. Consigo. Aí, ó. Um 302 do Maverick. É um motor que originalmente beirava 200 cavalos e aqui tem um pouquinho mais, porque recebeu melhoramentos, né? Então a gente logo vê aí que o motor tá trabalhado. Tem o carburador Roley, se não me falha, que é um 750, com os coletores especiais, freio hidrovácuo e distribuição gringa Ford Race. Carro não ferve, né? O pessoal fala que o 302 ferve, esse não ferve. Tá em ótimo estado, falando bonito e pode ir rodando para qualquer lugar do Brasil. O caminhonete nasceu quatro cilindros e recebeu a conversão para o V8 do Maverick. Então não é o V8 272 ou 292 Y-block. Já é o 302 do motor, que o pessoal chama de motor moderno. Além desse melhoramento mecânico, recebeu as rodas aro 15 com a calota original e o sobre aro e quatro pneus Hankook Dynamic novos nas dimensões 225-60 na dianteira e os mesmos 225-60 na traseira. Funcional, documentação em dia, placa preta, livre para transferência e também teve o seu escapamento dimensionado o oito em dois. Pintura em ótimo estado, vidros originais, frisos de vidro. Então, carro diferenciado à venda que conduz no Gustavo Brasil. A bateria completa de fotos, você já sabe, é no 31988369733 ou acesse o gustavobrasil.com.br para ver mais detalhes. Para finalizar, mostro aí o interior do carro que possui o painel original com o volante original, recebeu um contagiiros aqui para indicar o giro do motor e tem também os estofamentos no padrão original de fábrica, mostradores aqui da AutoGage e um rádio Bosch São Francisco com o câmbio de quatro velocidades, caixa Clark, a mesma usada aí na F1000 e em outras caminhonetes. É isso aí, meus amigos. Um abraço, qualquer dúvida é só chamar, me liga ou acesse o site salvebrasil.com.br Valeu!